Bom, bora continuar aqui então vendo o desabafo da Kali com a Alice sobre o relacionamento dela aqui fora, tá? A gente vai ver esse momento, meio que ela fala que não sente mais nada e etc e tal, e a gente vai ver e vai comentar e depois analisar o comentário de vocês também, belezinha? Queria falar pra vocês, ó, se inscrever no canal, deixar o like e falar que tem uma ação do iPhone 14 Pro Max, link no comentário fixado. Bora então pro vídeo. Foi difícil pra mim ter que terminar um relacionamento, eu procurava outros motivos. Pra mim todos os relacionamentos com a Cabelo era por conta de uma traição, com ele nunca achei nada dele, entendeu? E aí eu não sabia como terminar e aconteceu, eu tô aqui assim, não sinto mais nada, eu acho que eu não sinto nada mais. Amiga, você, você, o que você tá sentindo não é sobre o Black, é sobre uma coisa que você tá sentindo falta, entendeu? Ele é um cara super do bem, é um cara bom, é um cara, um amigo, entendeu? Ele escuta você. Bom, então o que eu acho é o seguinte, a Kylie tá gostando muito do Black, não sente mais nada pelo parceiro dela aqui de fora, e tá falando sobre as situações ruins que ela teve no relacionamento dela aqui fora, né? E aí tá tentando justificar isso de alguma forma, falando que ela queria terminar, mas não encontravam motivos pra terminar específicos, né? Que nos relacionamentos antigos ela sempre descobria que tinha traição, aí era mais fácil terminar, e que nesse atual ela não encontrou nada disso, por isso não consegue terminar, tem essa dificuldade. Mas enfim, não sei, ela fala que não sente mais nada, que já tá assim há algum tempo, então acho que antes de entrar tinha que ter terminado aí, tinha que ter tomado essa posição. E se sempre em todos os relacionamentos ela fica procurando motivos pra terminar com a pessoa, ou então ela parece que não serve pra ser uma pessoa, pra ficar junto com outra. Então, por que não terminar com a atual pra entrar na fazenda, sabendo que ia ficar distante, e aí é confinamento, né? Enfim, sei lá, não vou julgar. A gente vai seguir acompanhando, muito obrigado ao comentário do Paulo Fernando, enfim, de todos vocês, da Bela, da Sônia, a gente vai seguir acompanhando aqui, beleza? Até lá.